Eu tinha 13 anos de idade, quando uma pessoa chegou e disse, Rubinho, você pode me ajudar? Eu disse, qual o problema? Ele disse, eu tive um parente que tentou suicídio. Eu tinha 13 anos de idade, sem ser psicólogo ou psiquiatra, mas tinha o conhecimento do maior psicólogo de todos os tempos, Jesus. Graças a Deus fui criado em uma família de pais, eles eram professores, mas religiosos. E me orientaram desde pequeno a estudar a Palavra de Deus e outros livros que ajudavam da escritora Ellen White. E graças a Deus, eu depois de pegar a minha Bíblia que eu tinha ganhado do meu pai, Bíblia que continha somente o Novo Testamento, mas eu fui pesquisar e relembrar algumas coisas e lá eu fui orientar aquela pessoa, conversei com aquela pessoa. E então, no final, ele disse, Bíblia, eu estava tentando me livrar de um problema, mas estava criando milhares de problemas. Eu não sabia que o suicídio não é o fim. E então ele me agradeceu. Se você quiser saber as experiências, pode ajudar dezenas e dezenas de pessoas que vieram me procurar para tirar suas dúvidas a esse respeito. Deus encaminhava as pessoas para mim, para que eu pudesse ajudá-las. Se você quer entender corretamente, me siga nesse canal. Tenho grandes experiências que vão trazer conhecimento e motivação para sobreviver. Tchau. 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 Tchau.